Roteiros para YouTube, como fazer? Olá, sou o Jair Sareias, bem-vindo ao meu canal. Bom, estou começando ainda aqui no YouTube, mas eu quero compartilhar hoje um pouco sobre a minha experiência com roteiros para YouTube. Bom, por muito tempo eu iniciava roteiros voltados para o canal aqui. Começava a escrever, não gostava, fazia rascunhos, largava. E aí procurava bibliografia específica sobre o tema, não achava. E comecei a ler livros sobre roteiros de cinema, audiovisual em geral. Nos livros de roteiro, você tem roteiros específicos. Então tem para comédia, documentário, tem para o segmento de filme. Eu achei um livro chamado Palavra de Roteiristas, que é um bate-papo com vários roteiristas, desde cinema, novela, seriados. Aí que tá. E o que eu achei legal é que as grandes dicas vêm no detalhe. Então às vezes não é no manual que você vai encontrar aquilo. Fazendo bate-papo com quem tem experiência na área, você vai perceber onde que você tá errando. Ou não é nem onde você tá errando, mas onde você não está olhando. Ou onde você não está observando. E é aquilo que você tá deixando de fazer. Não é que você tá errando. Você tá errando é quando você fez. Entendeu? Analogia. Então sim. E também eu faço uma analogia com o conteúdo que eu procuro, que eu busco, que é a minha intenção trazer aqui para o canal. Eu não quero fazer um roteiro técnico. Não quero fazer um conteúdo técnico. Eu quero de alguma maneira compartilhar experiências, dar dicas sobre coisas que eu aprendi fazendo. E aí são coisas que muitas vezes o detalhe tá na prática ali, que você vai falar, caramba, isso aqui tentei fazer de um jeito, e observando o outro eu vi que ele fez diferente e funcionou. E eu nunca tinha pensado, não tinha me atentado a isso. É um detalhe. As melhores dicas não estão nos manuais. O manual vai te ensinar o básico. Eu acho que as melhores dicas estão na vida prática. Você vai aprender fazendo, metendo a cara, errando muito e acertando às vezes. Sobre os manuais que eu tinha lido, sobre o roteiro, o que que na prática, de repente, eu tava fazendo errado? Na minha cabeça, o roteiro tinha que ser seguido palavra a palavra. Porém, nesse livro, o que praticamente é unanimidade entre todos os roteiristas, é que o roteiro ele é escrito pra praticamente ser reescrito, porque ele é uma base pro conteúdo audiovisual. Mas é uma base, ele não é um... Ele não limita o conteúdo. Então, assim, o roteiro ele vai ser uma base pra produção trabalhar, pro diretor trabalhar, pros atores trabalharem. Mas é uma base pra eles criarem mais. Nunca é uma base pra eles criarem até o limite do roteiro. Pelo que eu pude aprender um pouquinho através desse livro, e também, esse livro foi feito através de uma entrevista. Até chegou um documentário pro YouTube. Até chegou um documentário. Esse documentário eu acho que tá no YouTube. Se tiver, eu vou deixar aqui o link na descrição. e esse bate-papo foi transformado nesse livro. Então, eu sempre ficava encanado em escrever um roteiro aqui pro canal e entregar o conteúdo de maneira muito mecânica. Se bem que os primeiros que eu fiz, ainda tô fazendo, né? Eu acho que estão um pouco mecânicos. Mas a tendência é melhorar. Com a prática, isso logo, logo, vocês vão tá recebendo um material melhor. Obrigado pela paciência no começo. Primeiros vídeos, eu escrevia, mas eu não conseguia falar o texto de uma forma mais natural. e eu acabava indo por tópicos. Então, eu colocava alguns tópicos, às vezes eu acabava retomando o primeiro, o segundo tópico. Aí, a minha liberdade veio ao constatar que o roteiro que eu faço aqui pro canal, ele não precisa ser, eu não preciso dizer ele palavra por palavra. Até porque, às vezes, palavras que você escreve no papel, no Word, sei lá, em algum software de... que você vai digitar o texto, de repente, na câmera, a palavra não vai soar tão bem. Ou, de repente, você se toca aqui, assim, você até escreve aquele texto, mas você não fala exatamente daquela forma. E aqui eu tô pra procurar ser o mais eu possível pra você que tá aí. E esse exercício tem sido bem legal, bem interessante. Caso você também esteja se colocando nesse desafio pra criar conteúdo, não se prenda a isso. Começa com tópicos, e aí você vai criando um roteiro pra você ter de base. Uma base pra você não se perder, evitar se tornar repetitivo. Eu espero ter ajudado. me diz aí nos comentários o que você acha. Se curtiu, dá um like. Se não curtiu, dá um deslike. Se ainda não for inscrito, se inscreve aí que você me ajuda. E é isso. Obrigado, um abraço e até a próxima.